Bom dia lindinhos, hoje eu já estou chegando, Bahia, Bahia é o que liga, olha que bonito essa pedra Ontem eu dormi no posto Paraná, posto bem bom, não sabia onde dormir, perguntei no PX, o rapaz respondeu A gente paga 15 reais, mas top, dorme fechado, a noite inteira, tudo tranquilo, já estou gostando A BR aqui também é boa, não é ruim, as pistas são boas, tem acostamento, daí é tudo de bom, eu não gosto de andar nesse acostamento Gente, vou pegar um sorvetinho daqui a pouco, olha só que engraçado isso aqui, sorvete de tapioca, nunca tinha visto, primeira vez Esses aqui são tudo igual o que a gente tem aí no sul, agora de tapioca é novidade Aí eu vou tomar agora um cafezinho, esticar essas pernas, porque meu Deus, meu Deus, que dor Ai, ai, ai Vou provar o sorvete de tapioca, esse é tapioca e esse é flocos, vamos ver se eu vou gostar Esse aqui é porque eu já gosto de flocos, mas esse é o tapioca, que eu nunca tinha visto antes Vamos pro teste, antes que derreta Gente, muito bom Eu gosto de tapioca Teste de coco A impressão que derreta é de coco, aprovado, muito gostoso Ó, a perninha tá ali Ó E agora eu vou acelerar Hum, delícia É isso aí Sabe, ontem que eu entrei na Bahia, aí eu dormi nesse posto, né, mas aí tava noite, não consegui ver quase nada Mas hoje que eu percebo, assim, a Bahia, a terra, assim, é bem transparente Lá no Mato Grosso é barro vermelho, aqui a terra é branca E tem bastante pedra, assim, que eu percebo, é um lugar de bastante morrinho e pedra e tem serra Porque na realidade aqui, a 116, ela passa mais no interior, não mais lá no litoral, né, Bahia Então aqui onde eu tô passando é, tem bastante pedra Bastante terra branca, assim, pode ver, parece até terra de praia E olha que tá longe da praia Ai, gente, olha aí quanto artesanato aí à direita, aí, ó Ai, depois eu tenho que parar pra levar uma lembrança da Bahia pra casa Ó, cabritinho Tem bastante cavalo solto que eu fiz também, perigoso Ai, depois eu vou comprar um negócio da Bahia Mas em casa vai ter tudo quanto é estado Uma lembrancinha de cada Ai, lindinhos, estou aqui perto de um tal de um negócio chamado A Própria Quase na fronteira com a Lagoas Porque, nossa, eu aguento mais de dor na bunda, de tanto escassetada Gente do sério, muito longe Quase que vai levar uma semana pra chegar nesse lugar Ai, esticar um pouquinho é bom Meu Deus Ai, ai, cansada Meu Deus do céu Ó, vou abrir a minha caixa aqui pra acabar os negócios que eu comi Aqui é Poço Guaíba Aqui é Poço Guaíba Seus lindinhos, aqui onde eu estou é o estado Quase chegando no estado do Pernambuco Já passei pelo estado da Bahia Vocês viram ali que tinha os negocinhos, né? Na volta que vou passar e vou comprar Por quê? O que que acontece? Agora eu não conheço direito Então quando eu vi eu já passei as entradas Eu já passei tudo Então agora eu já sei em qual eu vou parar Sabe? Porque tem que ser Tem que ser No lugar que venda os artesanatos Mas que tenha vaga pra caminhão Pra estacionar e pegar Porque a maioria é pra carro E daí agora eu tô indo pro estado de Pernambuco Então Mais ou menos eu tô filmando um pouco Porque eu não conheço muito bem o caminho Pra mim é toda novidade Então quando eu vejo as coisas legais Eu já passei Então até eu pegar o celular E demora um pouquinho Mas na volta eu vou filmar mais coisas pra vocês E é isso aí Vamos continuar viagem aqui em Vila Nordeste Por enquanto eu tô adorando As pessoas são super simpáticas Os poços são gigantescos Eu passei em poços E tinha até supermercado dentro Então é muito legal As linizinhas tá aqui ó Botando pressão No Nordeste Ó em Maceió Mais tarde vai ser o palco do momento A pernoite vai ser lá Gente, tô morta O dia inteiro nesse banco Senhor Jesus amado Mas dói Mas cansa É longe Ui Mas não podemos desistir Tô adorando gente É muito longe Muito cansativa Mas a estrada é muito boa É tudo muito legal Os poços Tudo pra mim Como é novidade A primeira viagem Sempre é muito boa Gente, tô aqui na cola Daquela carreta Lá do braço do norte Desde lá do poço fiscal Meu Deus do céu Agora que eu consegui Alcançar ele Pra pedir umas informações E não tem peixinhos Ai, ai, ai Agora vou seguir ele Pra ver onde ele vai parar Ele não me atende E a burn top Ele ia carregar Aqui no Nordeste Quase que eu acessi Ah O LS do braço do norte Tá na escuta Não tá, olha aí Eu chamei ele E olha que eu cansei Pra tentar alcançar ele Porque quando eu cheguei Eu vi ele saindo Ai eu fui lá Levei a nota Voltei correndo Correndo Mas não deu Ele não tem peixinhos Eu acho Ele tá desligado Eu até fiz esse sinal Pra ele A hora que eu tava indo Mas eu Aí vim com um nó E ali pra bater pneu Aí eu creio que fiquei Voltei pra trás Eu não voltei Por causa do nó E daí no filme eu ferrei Mas deixou pra lá Não deu certo Não queria fazer Agora tem que vir A semeia atrás dele Porque agora já tá tarde Eu queria já Ver alguma coisa Pra encostar, né E agora eu não sei O poço Que ó Eu vou te falar Da Bahia pra cá Só na Bahia Eu vi o Poço Bom Depois eu vi um lugar Só no Poço Bom Que eu não me lembro Onde é que é Depois tudo Poço muito Perto de casa Assim Muito perigoso Aqueles poços ali Não fui com a cara deles Não Daí eu não Na Bahia Tem o Poço Bom Tem o Poço Bom Lugar Agora aqui Eu não achei Muito o Poço Bom Só um ou dois Que era bom Que eu vi Comidável Assim Tem que ver aqui, né Tem que ver aqui O que que eu vou achar Não sei Vou deixar a internet Vou deixar Vou passar esse aqui Gente Vou passar esse aqui Vou desligar um pouquinho E depois eu volto lá no Poço Pra não ficar muito chato Muito tempo Talvez Essa mulher dele sim Meu Deus Que sabe Ai, ai Ai, ai Lindinhos Continuando A minha trajetória Que eu estava perseguindo Essa carreta aqui Consegui Encontrar Ela E, ó Entrei aqui no posto Reforço 6 Mas sei, ó Vou dormir aqui, né Como eu falei Hoje o palco no momento Vai ser isso aí Mas sei, ó Eu já vim uma vez aqui, né Mas eu vim de avião Fazer ali Maragogi e tal Primeira vez que eu venho de caminhão É longe É longe, minha gente E é de quebrada e quebrada Onde que ela vai Deixar uma apaixonada Não mexe com o R7 Com o R7 Não mexe com o mundo Take U de G É isso aí Bora viajar Meu Deus Agora é 5 e pouca da manhã Acordando aqui Na realidade eu acordei às 4 Tomei um banho Tomei um café E bora, bora Olha como aí 5 horas da manhã Dia a dia Nessa região Demais Ui